Presidente, hoje é aniversário do presidente Lula, está fazendo 75 anos e eu quero aqui prestar uma homenagem àquele que foi o presidente mais popular da história do Brasil. Para lembrar, o presidente Lula, quando saiu do governo, no seu segundo mandato, tinha 87% da aprovação. Eu me lembro que no dia 15 de abril de 2013, eu era deputado estadual e tive a honra de oferecer ao presidente Lula e presenteá-lo com o título de cidadão honorário de Minas Gerais. E o presidente Lula é, além de tudo, cidadão honorário de Minas. Mas não foi à toa, afinal de contas, foi a melhor fase da economia brasileira. Lembrar do Lula é lembrar do emprego e como o brasileiro tinha emprego, podia comer carne, fazer três refeições ao dia, dá muita saudade. O presidente Lula, o mentor e o criador da Bolsa Família, também do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o nosso Fundeb, muitas universidades, foi o presidente que mais criou a universidade e institutos federais, foi o que mais realizou a reforma agrária, colocou a agricultura familiar funcionando com o PRONAF, com o Programa de Aquisição de Alimento, Luz para Todos, criou na área da saúde o mais médio e também o desmatamento zero, que era peça fundamental do seu programa de meio ambiente. Hoje, infelizmente, a situação é outra. A dívida pública hoje chega a 88,8% do PIB. Nós temos 14 milhões de desempregados, 157 mil pessoas morreram de Covid-19, porque esse presidente que está aí transformou pandemia em genocídio. Não cuidou das pessoas e nem cuidou da economia. E hoje fala em fazer reforma da Previdência, que aliás fez, perseguindo aposentados. Reforma trabalhista, perseguindo a CLT e os trabalhadores. E agora a reforma administrativa, para retirar direitos dos servidores e destruir o serviço público. Quando a gente compara os dados, dá uma saudade enorme do presidente Lula. E por isso eu quero aqui parabenizá-lo. O presidente faz 75 anos e tem até hoje o reconhecimento do povo brasileiro como o melhor presidente que nós tivemos na história do Brasil. Tomara que o povo brasileiro possa ter a oportunidade de ver a justiça realmente se fazer e o presidente recobrar, retomar os seus direitos políticos que lhe foram tirados na mão grande por um juiz ladrão chamado Sérgio Moro. Viva Lula e fora Bolsonaro. E viva o povo brasileiro.